Ele falou assim, sabe, você vai ver muita coisa estranha nessa igreja. Você vai ver muita coisa errada nessa igreja. Aí eu falei, caramba, como assim? Ele falou, porque nós somos todos seres humanos, somos falhos. A única pessoa perfeita que viveu nesse mundo chama-se Jesus Cristo. Entendeu como o senhor conhece você? Eu falei a língua dele, era a língua que ele ia entender. Irmão Silva, e ele falou uma coisa que assim, ele falou, quando eu vi você, meu coração quebrou. Ele falou, meu coração quebrou e eu fiquei pensando como eu pude fazer isso com o irmão Silva. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a Mais Fé. Eu sou Alexandre Calderwood e a gente está aqui no CTM, aqui em Provo, Utah. E eu estou aqui com o irmão Silva. Olha, em inglês tem o Brother Silva, né? É, está em inglês aqui, né? Está em inglês, é, Brother Silva. Legal. Então, vou fazer algumas perguntas para você. Quero saber um pouco mais o que a gente faz, o que as pessoas fazem aqui no CTM, aqui em Provo. Ah, na verdade, bom, sejam bem-vindos, obrigado. Obrigado por me receber aqui. Imagina. O CTM é o Centro de Treinamento Missionário, né? Ok. E a gente costuma, inclusive, dizer que não é o Centro de Perfeição Missionária, é o Centro de Treinamento Missionário. Uma prática, né? Você, os missionários, quando estão prestes a sair em missão, missão de um ano e meio para as moças e dois anos para os rapazes, eles vêm para cá para aprender um pouco mais técnicas, para entrar no ritmo da missão, na verdade, também. Para sair da rotina diária deles do mundo e passar para a rotina de missionário, que, na verdade, é uma rotina que, se você aplicar para o resto da sua vida, está aí o segredo de sucesso. Ah. Então, assim, eles vêm para cá para isso e existem, se eu não me engano, nove CTMs em todo o mundo. Tem em São Paulo, né? Tem, tem um em São Paulo, que, aliás, eu fiz parte do coral da inauguração do CTM de São Paulo, eu não esqueço até hoje. Ah, foi legal? Nossa, foi uma experiência divina. Inesquecível, né? Inesquecível, divina, divina, divina mesmo. E agora eu estou aqui, servindo nesse CTM aqui em Provo, nos Estados Unidos. E qual que é o seu chamado aqui? Eu sou conselheiro num ramo no CTM. Para quem não sabe, o CTM tem ramos. E para quem não sabe o que é um ramo, o ramo é uma versão menor de uma ala, né? Antes de se tornar uma ala, ele é um ramo. E o que é uma ala? Espera aí. O que é uma ala, né? Agora você está perguntando. São as unidades de congregações de membros da igreja, né? Então nós temos uma organização que vem numa região, existe uma congregação que é uma ala. Várias alas formam uma estaca. Então pensa assim, uma tenda com várias estacas. Pois é, a igreja é essa tenda, tem várias estacas, cada estaca tem várias alas ou congregações de membros. Mas antes de se formar uma ala, uma congregação menor é um ramo. E aqui no CTM nós temos ramos. Porque nós temos uma quantidade pequena de membros, né? E são rapazes e moças. Então são os ramos que nós temos aqui. Atualmente nós estamos em 31 ou 32 ramos aqui no CTM de Provo. E você é presidente de um ramo português? Eu sou conselheiro. Você é conselheiro, foi mal. Não, imagina. E você é tipo de um ramo português? Não, não existe isso. Nós, e é só ramo? É ramo. São várias línguas. No nosso ramo nós temos fiji, chinês, português, espanhol, inglês. Tem tudo. Tem tudo. Uma mistura. Tem tudo, é uma mistura. E não tem, é... São 40 línguas, mais de 40 línguas aqui no CTM. Então a gente pode estar designado... Os grupos de missionários podem estar designados para qualquer... Qualquer coisa. Exato. Legal. É interessante. E quantos missionários tem aqui? Isso também varia bastante. Nós estamos na época do inverno, chegando na época do inverno americano, que é invertido do Brasil, tá? No Brasil vocês estão chegando no verão, e aí o verão são as férias, final de ano, formado na escola e tal. Aqui é o contrário. Aqui no inverno ainda estão acontecendo as aulas. A formatura do ensino médio é no verão americano, que é entre julho, agosto, por ali que eles se formam. Então é onde tem mais missionários vindo, né? Porque eles saem do colégio, do ensino médio e vêm pra cá pra servir uma missão. Mas atualmente, nós estamos aí em torno de dois mil, dois mil e poucos missionários aqui. Eu tô aqui, já faz um tempinho, eu lembro que no verão passado nós tivemos um coral de três mil missionários. Dá pra imaginar, só o coral tinha três mil missionários. Tem muita gente. Muita gente. E eu fiquei sabendo também que só esse ano, só nesse CTM de provo, nós vamos ter em torno de vinte, vinte e poucos mil missionários que vão passar por aqui, só esse ano. Vinte mil? Até o final do ano. Nossa! Dá uma esperança muito grande saber disso, né? Muita gente. Vinte mil missionários comprometidos em pregar o evangelho. E aqueles missionários são americanos só ou são de qualquer parte do mundo? Não, a gente tem missionários de todos os lugares do mundo. Todos os cantos? Todos os cantos. Por exemplo, nós tivemos um grupo de missionários que iam pregar em chinês. Ok. Eles eram chineses, mas estavam aqui aprendendo inglês. Legal. Interessante, né? Mas eles iam pregar em chinês. Eles iam pra região da China pra pregar em chinês. Interessante. E qual é a parte mais difícil de ser um missionário? Tá aí uma boa pergunta. Depende do missionário. É. Mas a grande maioria é a saudade de casa. É a parte mais difícil. É a saudade que eles sentem na família. E é engraçado que às vezes eu converso com alguns missionários e falo, mas você como adolescente não vivia falando, mãe, eu quero parar de pegar no meu pé, eu quero ir embora. E agora você tá morrendo de saudade da sua mãe. É. O que é bom. Mas é. É a parte que eu digo que é a parte mais difícil. Mas, no geral, é largar totalmente o mundo e se tornar um missionário consagrado. É esquecer rede social, esquecer celular, esquecer namorado, esquecer trabalho, esquecer a família. Quando eu digo esquecer, não é nunca falar com eles, mas não deixar esses sentimentos interferirem no seu comprometimento de servir ao Senhor, de dedicar esses dois anos ou esse um ano e meio completamente à obra missionária. É a parte mais difícil. É, imagina. Mas a hora que eles pegam o espírito da coisa, ninguém segura. É. É. E eu também fui missionário, né? Você vinha em Londrina, no interior de Paraná e também em São Paulo. Parte de São Paulo. Peguei lá no interior. Nós somos vizinhos ali. E foi uma coisa interessante. Minha missão era uma missão bem mais segura. Não era um lugar bem perigoso, não. Mas foi e ainda tem suas coisas, né? Tem, tem. É o Brasil, o Brasil é um lugar bem legal. É, o Brasil é maravilhoso, tem pessoas maravilhosas, pessoas... Comida. Ah, sim. Sem falar na comida, né? Dispensa, é. Pessoas procurando a verdade, né? E como diz nas Escrituras, eles só não encontraram a verdade ainda porque não sabiam onde procurar. É. E a gente está trazendo aí esse batalhão de missionários maravilhosos que estão indo convidar as pessoas a virem a Cristo. É maravilhoso. E qual é a idade dos missionários aqui? Nós temos o grupo de jovens, que é de 18 a 26 anos. Ui, tem uma faixa grande, foi. Mas também temos os sêniores. Tem os casais com uma idade maior, né? Sim. Eles vão como casais servir missão. É muito legal. É muito bom ver também muitos avós. É, muitos avós falando assim, bom, agora vamos servir uma missão eu e você, minha querida. E estão aqui. É, eu admiro muito eles. Eu estou... Logo, logo vai chegar a minha vez. Você vai ir? Opa. E esses casais são importantes na obra? Porque tem o jovem que é animado e tal, mas tem... Na verdade, é o balanço que o senhor coloca, né? Você tem o jovem com toda a energia, com toda... E tem a experiência dos mais velhos. Ele sabe, né? Que assim, tem gente que... Assim, a experiência não... Você coloca tudo junto na balança, um complementa o outro. É lógico que eles não servem como companheiros, mas eles estão, às vezes, na mesma ala. Então, você tem um casal de sêniors, lá dos seus 60, e tem os jovens dos seus 18, 19, 20. E é um complemento, quando você vê eles trabalhando juntos, é maravilhoso. É uma coisa bem poderosa, né? É poderosa. Tem um casal na minha missão, nunca servi perto deles, mas é só um milagre pra eles. É uma coisa impressionante. Impressionante. E os missionários são remunerados? Não, não. Não ganham nada. Muito pelo contrário, eles pagam. Eles pagam? Pagam. Você pagou a sua missão, não sei se você lembra disso. Paguei. Como assim eles pagam a missão? As famílias pagam a missão, o próprio jovem, se a família tá criando o jovem, já é um princípio de industriosidade, pra você aprender o valor, o valor financeiro das coisas, o sacrifício que é. Então, você junta o seu dinheiro, o máximo que você puder juntar. Alguns conseguem pagar a missão inteira, outros não. Isso não quer dizer que eles são menos dignos de ir a uma missão ou não. Porque o financeiro, na verdade, não é problema. Existem, eu mesmo já fiz isso, de contribuir com outros missionários, com a missão de outros missionários. A gente faz isso, porque a gente acredita na obra, é uma questão de fé. Então, é muito bonito ver o missionário, e ele dá mais valor, sabe? Ele dá mais valor quando ele fala, não, peraí, eu paguei por isso. Isso que vale. Eu tô aqui, e aqui eu vou, e vou seguir adiante. Você viu, né? E pra aqueles missionários, ou aquelas pessoas que não têm esse dinheiro, né? Vamos supor, uma pessoa que cresceu num lar humilde. O máximo, eu diria um lar pobre, né? Porque humildade e riqueza, não tem... Riqueza e pobreza, humidade e orgulho são coisas diferentes. Diferentes, né? Mas é aquilo que eu falei, se você não teve condições, não tem condições de juntar, vá de qualquer jeito. Porque, sabe, lá no futuro, quando você tiver condições, e você vai ter condições, você vai pagar pra alguém. Você vai ajudar alguém. E só o seu serviço, o senhor aceita o seu serviço. É aquilo, o senhor adora um bom esforço. Se você se esforçar, ele complementa. É o bacana disso. Lembra a história da viúva, com aquela moedinha, e Jesus Cristo falou que ela tinha contribuído mais do que todo mundo junto? Foi. Por quê? Porque ela deu... Era a única coisa que ela tinha, foi. Ela deu o melhor dela. Foi. Os outros estavam andando porque estava sobrando. Ela deu o melhor dela. Então, assim, não deixa isso te impedir de servir uma missão, não. Apenas vá. Converse com o seu líder eclesiástico, com o seu bispo, e vá. Eu te explico que vai mudar completamente a tua vida. Então, por favor, vá. Porque a gente estava falando disso, né? Você vem pra um CTM, seja onde for, e você vai aprender de duas semanas a nove semanas, depende se você vai aprender uma nova língua ou não. Você vai aprender algumas coisas relacionadas à sua missão. Inclusive, se a gente parar pra pensar, o que o missionário faz não é nada diferente do que um membro que não serviu a missão, um membro normal faz. Sim. Estudar as escrituras, dormir cedo, acordar cedo, estudar as escrituras, fazer seus exercícios. E trabalhar, né? E trabalhar, né? Falar do evangelho. E o membro também tem que falar do evangelho. Então, são os bons hábitos da missão que você vai colocar aqui e aqui e vai levar com você pro resto da sua vida. Tem que ser assim, né? Tem que levar pra sempre. E como é o dia cotidiano dos missionários? Aqui? Bom, aqui é interessante, né? Eles... Alguns chegam aqui totalmente despreparados pra isso. Em choque. Em choque. Porque eles levantam seis e meia da manhã. Eu tava conversando, inclusive, hoje com um líder de zona do CTM aqui, de um dos nossos distritos de ramo. Eles acordam seis e quinze da manhã. Seis e meia levantam. Cedinho. Seis e meia levantam. E aí eles têm café da manhã, estudo das escrituras, exercícios, aulas, aulas de línguas, mais aulas sobre o evangelho e tempo livre pra ponderar, pra escrever, pra conversar com o Senhor, devocionais. E assim vai, até em torno de nove e meia da noite, quando eles têm que estar de volta aos seus... Aqui a gente chama de residências, né? Aos seus apartamentos, aos seus quartos. Aí eles voltam. Nove e meia da noite, eles voltam pra lá. Dez da noite, fecham portas. Eles fecham as portas dos quartos. E dez e meia eles vão dormir. Vão dormir. É interessante isso, que... São algumas regrinhas que existem aqui, né? Sim. Uma delas é essa. Você levanta às seis e meia, sai às nove e meia de lá da sua residência, faz toda a atividade que tem que fazer aqui, às nove e meia da noite você tá de volta, dez horas fecha as portas, dez e meia vai dormir. Por quê? Porque é pra você acostumar com o ritmo. Esse é o ritmo que você vai ter na missão e, aliás, é o ritmo que o Senhor colocou, inclusive, na palavra de sabedoria. Foi, né? Recolher cedo, acordar cedo, pra que o Senhor... E tem uma promessa relacionada a isso. Tem. Tem uma bênção. Pra que o seu corpo seja vigorado. A gente costuma ouvir falar revigorado, né? Quer dizer, vou repor o que gastei. Não. O Senhor fala pra ser vigorado. Ele vai acrescentar em cima do que você já tem de bom. Então, eu... Uma coisa legal. Muito interessante. É difícil? Você acha uma coisa difícil manter esse padrão? Pra mim, não. Eu, mesmo antes de ser membro da igreja, eu já tinha essa rotina. Eu acordava muito cedo. Eu acordava às 5 horas da manhã, quando eu era adolescente. Nossa. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia fazer os meus exercícios, porque eu tinha que ir trabalhar. É. Então, 8 horas da manhã eu tinha que estar no trabalho. Ir lá pegar o ônibus. São Paulo é uma cidade grande, pra quem conhece sabe que é uma cidade grande. Tem que pegar o ônibus e tal. E estudava à noite. Então, era assim. Eu acordava muito cedo e chegava tarde em casa. Então, pra mim, não foi difícil acostumar. Mas é um conselho que, aliás, eu vou dar pra você que tá se preparando pra fazer uma missão. Já entra nesse ritmo. Procura entrar nesse ritmo. De dormir cedo, né? 10 e meia, estourando 11 horas da noite. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Acorda cedo. Acorda lá, suas 6, 6 e meia. 7 horas da manhã. Porque a hora que você estiver no campo, isso não é uma dificuldade. Você não se sente cansado. É difícil você se concentrar quando você tá cansado. É difícil você ouvir as coisas quando você tá cansado, não é verdade? Tudo fica mais complicado. É. E, tipo, você falou sobre regras. Que exigem ter regrinhas. Quais são as regras dos missionários aqui? Eu já conheço, né? Eu já fui. Existem algumas. Eu vou te ser sincero que eu não sei todas de cor. São 10. 10? 11. 11. É, nós temos 11 mandamentos. Mandamentos. Melê. Bom, um já falei que é da residência, né? Foi. Um outro é que você não pode voltar pra sua residência, a não ser que seja pra trocar roupa pra serviço ou exercício físico. Você tem que estar sempre andando com o seu companheiro. E aqui tá uma coisa que é interessante observar. Andar com o seu companheiro, né? Às vezes a gente vê companheiros andando assim, um na frente do outro. Um lá na frente, outro lá atrás. Um tá bravo. Não digo bravo, mas meio que... Andar mais rápido que o outro. É tão bonito quando a gente vê uma dupla que respeita os limites um do outro, que espera um ao outro, que está conversando enquanto está andando. Não está só andando. Está conversando, trocando informações, impressões que tiver no espírito. Isso vai ser muito importante na sua missão. Você entender o outro. Porque eu tenho um ritmo. O Alexandre tem outro ritmo. Então, assim, é diferente. A gente tem que entender o outro e chegar no meio termo. Eu posso andar a 20 por hora, ele andar a 35. Ele fala, então vamos tentar andar a 25. Eu acelero um pouco, ele diminui um pouco. Então, quando você vê uma dupla andando junto, realmente entrosada, ali você tem certeza que o espírito está forte, forte em cima deles atuando. Você está desconectado e fica difícil. Outra regra. Seu companheiro tem que estar sempre na distância da sua visão e da sua audição. O que você quer dizer com isso? Você pode ouvi-lo e vê-lo. Aí vai falar, nossa, que vigilância não é. É para a proteção de ambos. Vou dar um exemplo aqui. Posso? Dá, pode dar. Imagina hoje em dia. Aí você pega um companheiro seu, um missionário, né? E você esquece ele. E ele vai para uma sala. E ali entra uma criança para conversar com ele. Ele só conversa com a criança. Aí a criança sai. E aí, de má intenção, pensa nisso. De má intenção, alguém acusa ele de ter abusado dessa criança. Já aconteceu. Você não estava junto dele, você não viu. Você pode confiar no seu companheiro e falar, não, eu sei que ele... Mas você não viu. Não tem como provar. Não tem como provar. É difícil, não é? Imagina que situação complicada. Isso é uma delas. Tem várias situações que podem acontecer por causa disso. Outra coisa é você conversar com seus familiares, né? Você pode receber mensagens dos seus familiares, qualquer hora, qualquer dia. Mas você vai responder só no seu dia de folga, no seu dia de programação. Que é o famoso P-Day. P-Day. É. Que é onde você vai ou escrever e-mail. Hoje em dia está mais fácil, né? Escrever e-mail, mas você pode fazer ligação de vídeo com seus pais, com seus... Parentes diretos. Pais, avós, bisavós, irmãos, né? São parentes diretos. Agora, se você tiver amigos, você pode responder via e-mail, você pode responder via mensagem. Conversar com outros missionários de outras áreas. Só se seu companheiro estiver junto e vocês estiverem falando a respeito de missão. Sim. Não flertar. Afinal de contas, você não está aqui para isso. Está aqui para trabalhar. Está aqui para aprender e, lembra, servir ao senhor, né? É uma coisa de sair do high school e virar homem, né? Ou virar mulher mesmo. Vamos crescer e focar. Vai ter tempo para namorar depois. Agora não. Sim, sim. E depois. É. São algumas regrinhas simples. Ok. Tem uma que foi adicionada, que eu falei que é a décima primeira. Aqui atrás da gente, ali atrás daquela placa ali, tem elevadores. Não pular no elevador. Por quê? Ué, porque quebra, né? Vai cair. O elevador para de funcionar. E tem 15 jovens que quer fazer só, né? E custa uma fortuna para arrumar esses elevadores. É? Ou não? Então, assim, é uma décima primeira regra. Não pule. Não pule no elevador. Legal. E quais são as coisas que os vicinários vão aprender aqui no CTM? Bom, algumas. Eu acho que a primeira delas, eles não... Eu não diria que eles vão aprender, mas eles vão confirmar... Ok. ...que eles são filhos de Deus. Que eles têm um pai celestial. Que se preocupa, que conhece eles pelo nome. Pelo nome. Pelo primeiro nome. Não pelo Brother Silva. Ele conhece o José Luiz. Que se preocupa com os meus assuntos, né? Com as minhas dificuldades. Que se preocupa com as minhas ideias, com os meus planos. E que quer contribuir e trazer o melhor para a minha vida. Isso é uma das coisas que eles vão confirmar na vida deles. Que ele ouve as orações. Que ele está aqui. Que ele está ao seu lado. Que ele... Ele está feliz contigo. A outra coisa que eu diria que eles vão aprender é... Como... O Senhor se comunica com eles através do Espírito. Como? Porque pra mim... A gente viu nas Escrituras, né? Alguns tinham visões. Alguns ouviam vozes. Sonhos. Sonhos. O Senhor, ele... O Espírito... Conforme a nossa identidade divina, ele conversa com a gente de um jeito. Tem gente que é mais sensível. Tem gente que é menos sensível. Tem gente que só uma vozinha lá, uma pressão no pensamento é o suficiente. Tem gente que tem que sonhar. Tem gente que tem que ver coisa. O Espírito conversa com cada um de uma forma. Sim. E aqui você também vai aprender. No setembro você também vai aprender como o Espírito conversa com você. E a terceira coisa é justamente isso. O que é ser um missionário? Como aplicar as Escrituras, como fazer contato, como estudar mais efetivamente, como aprender uma... Pensa bem que em nove semanas... Veja se isso não é um milagre, não é um dom de línguas. Em nove semanas um missionário sai falando outra língua. Não sai falando perfeitamente. Alguns saem. É. Alguns eu fico impressionado. Falo, nossa, o cara entendeu. Mas não sai falando perfeitamente. Mas sai falando. O suficiente para se comunicar. Em nove semanas. Impressionante. Impressionante. Se você pensar pela lógica apenas humana, vai falar que é impossível. Apesar de que eu não acredito nisso de impossível. Mas, cara, nove semanas é pouco tempo para você aprender uma língua. Imagina você aprender finlandês. Meu filho fala dinamarquês. Seu filho? É. Ele já falou para mim que finlandês não é língua. É que... Porque é parecido, mas... Entendeu. Então você imagina que em nove semanas, essa turminha que vai passar aqui no vídeo lá atrás... Os missionários. Vocês estão vendo essa turminha aqui, ó. Eles vão passar lá atrás. Eles põem oi. Oi, gente. Oi. Give a hi. Give a hi here to the camera. Olha que caras lindas. Que gente boa. Pensa bem. Em nove semanas. É um milagre. Então são três coisas que eles vão aprender. A identidade deles como filhos de Deus. A comunicação de Deus com eles. E efetivamente como ser um bom missionário. Aí vai depender deles. Sim. De você ir atrás ou não. E qual é o propósito dos missionários? O propósito dos missionários é convidar todos. Todos que eles encontrarem a virem a Cristo. A conhecerem o Salvador. A fazer convênios com Ele. A fazerem parte da família celestial. Basicamente é isso. Você falou convênio. O que seria esse convênio? Convênio. Ok. Bom, aqui no mundo a gente tem contratos, né? Contratos. A gente assina contratos. Onde eu me comprometo a cumprir com uma parte. Vocês comprometem a cumprir com outra. Tem um acordo, né? É, um acordo. Mas aí a gente aqui tem que assinar. Podem vir, podem vir. Mais missionários passando. E a gente com medo. Você pode ir. Você pode ir. Isso é tudo. Nós estamos falando sobre você, na verdade. Então, você, você, no mundo a gente tem contratos. Que aí tem que assinar. Antigamente era o fio de barba que valia uma nota, né? Eu vou fazer. Hoje em dia não. Então, quando a gente fala em nível celestial, divino. O Pai Celestial, ele tem umas promessas pra nós. Mas só se a gente cumprir com algumas coisas que ele pede pra nós. Cumprir com os mandamentos. Os 10 mandamentos é um exemplo disso. Foi um convênio. Ó. Eu vou estar com vocês, mas vocês têm que fazer isso aqui, ó. Aliás, o mundo inteiro procura por isso que tá nos 10 mandamentos, né? Não roubarás, não matarás, não comissarás. Honestidade, amor, honra, né? O mundo inteiro procura isso pra vocês verem. E o mundo, muitas vezes, quer negar a Bíblia. Quer negar as Escrituras. Mas tá lá. O que o mundo procura tá lá. O Senhor já colocou. É isso aqui que vocês estão procurando, né? São convênios. Então, o Senhor tem convênios que nós fazemos com Ele pra que a gente possa usufruir de uma comunhão com Ele, mas plenamente. Não quer dizer que Ele não vá atender alguém que nunca falou com Ele. Não quer dizer que Ele não vá conversar com alguém que nunca conversou com Ele. Mas aqueles que fazem convênios com Ele, que se tornam parte desse convênio... É estranho falar privilégio. Não é privilégio. É privilégio. Você tem o privilégio de ter uma comunhão mais profunda. Uma conexão maior. Um relacionamento realmente de pai e filhos completo, perfeito. É difícil imaginar, né? Perfeito. Uma coisa perfeita. Eu acho uma coisa bem linda. É bem lindo. E é bem poderoso. Quando você realmente faz, você vai sentir na sua vida... A diferença. A diferença. Legal. É uma coisa que só experimentando. Não tem como eu falar ou Ele falar. Só tem que fazer. O convite é esse. Vem e conheça por si mesmo. Por você mesmo. Vem e saiba por você mesmo. Não porque eu estou falando ou porque Ele está falando. Mas porque Deus vai falar contigo diretamente. E eu sei que existem alguns missionários retornados que eles saem na igreja. Por que você acha que isso acontece? E o que você diria para aqueles missionários? Aqueles mesmo na igreja? Olha, você que se decepcionou em algum momento, depois da sua missão, e questionou tudo o que você fez. Uma vez eu ouvi uma coisa que ficou na minha cabeça. Na verdade, foi na entrevista com o bispo no meu batismo há 30 anos. Eu nunca esqueci. E ele falou assim, sabe, você vai ver muita coisa estranha nessa igreja. Você vai ver muita coisa errada nessa igreja. Aí eu falei, caramba, como assim? Coisa boa, né? Olha que legal. Ele falou, porque nós somos todos seres humanos. Somos falhos. A única pessoa perfeita que viveu nesse mundo chama-se Jesus Cristo. Mas uma coisa eu te digo. E ele falou desse jeito. A doutrina é perfeita. Isso é um grande hospital. Onde todos tentam, na maneira deles, do jeito deles, o melhor deles. E o melhor deles pode ser que não seja o seu melhor. Você consegue com mais facilidade algumas coisas que outros não conseguem. Então, ele lembra o que ele falou. Então, lembre-se de sempre focar na doutrina. Porque quando você foca na doutrina, você vai entender o erro dos homens. Aliás, o livro de Mormon, lá no começo, fala. E se há erros? Nos homens. São erros dos homens. Não condeneis, pois. A Deus. A Deus. Pelos erros dos homens. Então, eu digo para você que um dia se decepcionou com alguma coisa. Lembra do sentimento com relação à doutrina. Com relação ao que você ensinou. Com relação à fé em Jesus Cristo. Com relação ao arrependimento. Ao batismo. A confirmação. Ao perseverar até o fim. Lembra disso. Lembra desse sentimento. Tenho certeza que nada substitui isso. Em algum momento, sim. E nós temos a oposição para isso. Para tentar atrapalhar tudo. Mas se você focar na doutrina. A doutrina é perfeita. Nós somos falhos. Você é falho. Não adianta a gente querer. Nós somos falhos. A perfeição não vai ser atingida aqui. Mas nós procuramos melhorar. Procuramos ser melhores do que ontem. E não comparado com o Alexandre ou comigo. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. É aí que entra a maravilha do arrependimento diário. Por isso que nós precisávamos de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos dele. Desesperadamente. Então, todos aqueles bons hábitos que você aprendeu na missão. Volte a fazê-los. Volte a fazê-los. Eu te garanto, garanto que você vai sentir de novo. E vai falar, não, tem razão. Eu tenho que voltar. Isso é uma promessa, viu? Eu garanto. É uma promessa. E realmente, não esqueça das coisas que você sentiu na missão. Como você disse, né? Esses sentimentos e tal. Realmente, nunca foram embora. Você sentiu. Então... É claro. Você não está 24 horas fazendo isso mais. Você tem que dividir com família, com trabalho, com decepção, com a vida. Com essa loucura toda. Com guerra, com rumor de guerra. Com tudo isso que está acontecendo. Mas, lembra. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo? Pois eu superei o mundo. Não é isso que ele falou? Então. E aí ele prometeu depois outra coisa. Que ele daria a paz dele. E eu tenho certeza que é isso que você está procurando. Paz. E essa paz é possível para qualquer um. Então, todo mundo sabe que quando a gente está falando com Deus. Não com Deus. Sobre Deus e Jesus Cristo. Sempre tem milagres, né? Você poderia contar um pouco sobre o milagre que você viu ou sei lá? Aqui no CTM? Sim. É. Tem. Porque se for, nossa. Mas no CTM. CTM. Quer ver um... Assim... Vou contar um milagre que pode parecer nada. Mas é muito. Diga. Nós recebemos um missionário aqui. Que ia pregar numa língua que ele não conhecia. Mas num país, numa língua que ele falava. Ele vai ainda. Ele está aqui ainda. Eu vou preservar o nome dele. Vou contar o milagre. Mas não vou falar o santo, né? Como a gente costuma falar no Brasil. Ele é jogador de futebol. Americano ou... Não, futebol. Futebol de gente. Não, não, não. Soccer. Não, não. Futebol. Futebol brasileiro. Futebol. Jogador de futebol. Soccer. E aí a gente conversando e tal, né? Eu sou brasileiro e tal. Eu saquei. Quem conhece a cultura do futebol sabe muito bem como é. Ele é um líder, assim. Você vê. O rapaz é um líder. O capitão. É, é um líder. Atitude. Futebol exige que você tome a decisão rápida e tudo mais. Aquela coisa toda. Só que... Ele estava com dificuldades de se interessar por aprender essa língua. Ele estava aprendendo chinês e ia pregar na França. Nada a ver. Vai na França. É. Vai pregar em chinês na França. Os pais dele são franceses. Ok. Que emigraram para os Estados Unidos há muito tempo. Então ele fala francês, inglês. Agora? E agora chinês. Quer dizer... Claro. Ele não estava aprendendo. Ele não queria. Ele achava. Vou para a França, pô. Vou falar francês. Aquela história, né? E não estava muito ali com regras. Com as dez regras. Com as onze regras. Não estava muito com isso. E a gente estava pensando na presidência do ramo. Como ajudar esse rapaz. Como ajudar a entender a missão. E um dia eu estava dirigindo a reunião sacramental. E o senhor colocou assim na minha cabeça. Fala para esse rapaz. Que aí eu falei a língua dele. Fala para esse rapaz. Para ele sair do vestiário. E entrar no jogo. Fala para esse rapaz que ele está perdendo tempo demais no vestiário. E que é para ele entrar no campo e marcar gols. E eu falei, ok. No meio da reunião sacramental. Do nada. É, não existe do nada, né? É. Aí acabou a reunião sacramental. Normalmente eles vêm conversar com a gente. E ele veio. Engraçado que ele foi o primeiro missionário que veio falar comigo. Então, foi perfeito. Aí eu falei, olha. Helder, eu não sei porquê. Mas está aqui. O senhor pediu para eu falar isso aqui para você. Pá, pá, pá. Falei exatamente isso que eu falei aqui. Ele abriu uns olhos desse tamanho. Ficou olhando. Para mim, assim. Ele falou, você pode escrever isso e mandar para mim? Que a gente tem um... A gente se comunica via chat aqui, né? Via... Sim. Sistema de mensagens e tal. Falei, claro. Claro. E aí eu escrevi para ele naquele mesmo dia. Fala, aqui a palavra do senhor para você. Exatamente. E não mudou uma palavra. Vai para o campo. Pum, pum, pum. Você sabe que ele me respondeu falando assim. Muito obrigado. Era o que eu precisava ouvir. Porque até agora eu não tinha me tocado do meu propósito aqui na missão. De me preparar para ir fazer uma missão. Eu não tinha me tocado. E eu realmente, eu estava no vestiário. E... Lê a minha bênção patriarcal. E o que você me falou hoje foi o empurrão que eu estava precisando. Esse jovem mudou da água para o vinho. Ele é um líder. Desculpa se eu for chorar. Não é um milagre? Entendeu como o senhor conhece você? Pelo futebol. Eu falei a língua dele. Era a língua que ele ia entender. Porque a gente já tinha falado de um monte de jeito, né? Tal. Eu falei exatamente a língua que ele entendia. Cara, sai do vestiário. Vamos jogar. Vamos fazer gol. Né? E ele está... Arrebentando. Eu vejo... A gente tem uns nos outros no Facebook. Já está postando vídeo em chinês. Falando chinês. Foi. Deslanchou. Foi. Maravilha. Correu. Está correndo. Está correndo. Só falta agora marcar os gols. Aham. É um milagre assim maravilhoso de se ver. Um outro milagre aconteceu com o meu filho que fala dinamarquês. Justamente por causa do dinamarquês. Ok. Quando ele tinha 16 anos. Ele estava se preparando para ir para a missão. E ele teve um sonho. Ele estava falando dinamarquês no sonho. Com um companheiro de missão. Aí ele falou. Ah, eu vou servir missão. Num desses países aí. Talvez na Dinamarca. Mas ele chegou para mim e falou. Pai, eu não entendo. Eu tive esse sonho maluco. Tem 16 anos. Eu falei. Ah, talvez seja a hora de você aprender dinamarquês. Nós estávamos no Brasil nessa época. Ele pegou o Duolingo. Sozinho. E se tornou fluente em dinamarquês. Em um ano ele estava falando dinamarquês. E continuou estudando. Foi chamado para servir no Brasil. Fluminho, falou, caraca. Em Salvador. Bahia. Bahia. Acho que tem muito dinamarquês lá. Não, mas vai vendo. Ele falou. Mas eu fui chamado para servir em Salvador, na Bahia. Para que eu fui aprender dinamarquês? E foi fazer a missão dele. Lá pelas tantas na missão, eles encontraram um turista. Aliás, um casal de turistas. Que só falava dinamarquês. Olha que benção. E ele era o único que falava dinamarquês na missão inteira. Acho que era a Bahia inteira. E ele pôde ensinar o evangelho para esse casal em dinamarquês. A nossa sabedoria é tão perto da do Senhor, né? Aí ele entendeu. E o interessante é que ele entendeu de uma forma que hoje em dia ele é assim. Ele ouve e ele faz. Eu senti que eu tinha que fazer isso aqui. Vou fazer. Ele consulta o Senhor, sente a paz no coração, a mente está tranquila. E vai embora. É interessante, né? É um milagre. É um milagre. São coisas que acontecem. Esse tipo de coisa acontece aqui. Normal. Normal. De gente que foi a princípio chamada para um lugar, depois foi chamada para outro. Vai ver e chega lá no outro lugar da missão. Tinha o propósito para estar lá. É impressionante. É impressionante. E realmente, como a gente diz, né? É uma coisa normal. Eu saí em Detroit antes que eu fui para o Brasil e milagres. Eu, né? Quando a gente fala em milagres, muitas vezes as pessoas pensam coisas absurdamente grandes. Que também tem, tá? Levantar morto, sair curando gente. Tem. Acontece. Mas quando a gente começa a reconhecer o milagre nas pequenas coisas, é aí que a coisa fica interessante. A gente realmente vê quão grande é nosso Deus, né? É aí que fica interessante. Isso ajuda a aumentar o nosso testemunho e a nossa confiança no Senhor. Sim. Gostei. Muito obrigado pelas histórias. Gostei muito. Eu é que agradeço por estar aqui. Obrigado, Alistair. Aliás, como é que foi a sua missão? Como foi a minha missão? Realmente estava pensando sobre ela dois dias atrás. O que você ia falar, o que você falaria para esses rapazes aí, moças que estão assistindo aí? Quanto tempo faz que você chegou? Ontem, faz dois meses que eu voltei. Então faz pouco tempo. Então tá fresquinho ainda. Eu sou verdinho, né? Vai lá. E uma coisa que eu diria para todos vocês, rapazes, talvez eu conheça você, sei lá. Sirva uma missão. Vai completamente mudar. Eu vou chorar também. Faz parte. Na vida de vocês, eu comecei a minha missão de uma forma bem... Eu estou meio conhecendo como palhaço. Eu era o palhaço da missão. Sempre. O cara que dava risada, sei lá. Feliz. Feliz. É um cara feliz. E... Ainda sou, mas de uma forma mais... Responsável, eu diria, né? E a missão realmente mudou tudo. Eu vejo quão é importante o evangelho na minha vida. Antes... Eu sou vinte. Os caras aí tem dezoito, dezenove. Talvez seja mais velho do que eu. Mas vai fazer a diferença na vida de vocês. E... Eu tenho uma irmã na minha última área. É Presidente Pitácio. Não vou falar o nome, mas é uma cidade bem pequena. Ninguém sabe onde fica Presidente Pitácio. Então todo mundo conhece todo mundo aí, Presidente Pitácio. Sim, sim. Talvez se ela começar a descrever, vocês vão saber quem é ela. Ela dizia muito. Eu ponho o pé e ele ponho o chão. Eu falo isso também. Você tem uma e fala? Eu acho que coisa... Isso é fé. Eu ponho o pé, eu dou o passo e aí ele põe o chão. Então, se vocês estão pensando, ah, talvez eu sirva a missão. Não existe talvez. Vai, vocês verão... Como fará a diferença na vida de vocês? E realmente é uma missão. E realmente é uma minha missão. Estava lá chorando, reflexionando na minha cama. Nossa, eu gostaria de estar tanto no Brasil agora falando com essas pessoas que eu ajudei. Você consegue conhecer tantas pessoas, ou ter muita informação, conhecimento, melhor dito. Luz e verdade. Sim. Luz e verdade, é. E outro idioma. Legal, né? Esse rapaz aqui fala três idiomas, gente. É. Ele fala inglês. Não, quatro? Não, 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 não. Não? Três só? Aham. Inglês, espanhol, português. Mas você não tava falando guarani agora? Não, eu só conheço muito pouco. Minha cunhada é paraguaia. Três idiomas e meio? Impressionante, né? Imagina o que dá pra contribuir aí na carreira do rapaz. É? Espero que ajude. Ajuda. E olha, a missão, como você mesmo disse, a missão, ela é divertida. Ela não precisa ser... Uma coisa chata. Chata. Talvez... O evangelho é divertido. É diferente de ser sério, tá? O evangelho é sério, mas ele é divertido. Ele é gostoso. Da vida. Entendeu? Você tem que... É feliz, é felicidade mesmo. Agora um... Ó. Tá vendo? Talvez... É, sim. Mas uma coisa que é importante. Acerte sua vida antes. Se você tem coisa pra se arrepender... O arrependimento, ele é maravilhoso. Sensacional. Ele é prazeroso. Não é punição. Tá? Uma dádiva. Posso contar uma história de arrependimento? Pode, pode, pode. Rapidinho. Aqui do CTM. A gente costuma fazer visitas à noite, nos quartos, antes deles irem dormir, pra conversar, pra saber como é que foi o dia e tal. Todo dia tem liderança visitando. E eu tava fazendo minha visita esse dia. E visitei todo mundo, vi todo mundo. Alguns estavam no banheiro, então não cheguei a ver e tal. E saí. Quando eu saí, eu escutei barulho de gente correndo atrás de mim. Eram 10h40. Ou seja, já deviam estar dormindo. Quem quer que seja, né? Eu olhei pra trás. Eu não consegui identificar, porque tava numa certa distância. Mas eu ouvi um dos missionários falando... Shoot! Shoot! Ah, lasquei! Caramba, lasquei! É, tipo isso. E aí eu olhei e fiquei olhando e eu vi logo em seguida o carro da segurança virando na esquina seguinte. E aí eles continuaram. Ah, não! Lasquei! Droga! Em inglês. O carro de segurança parou e eu fiquei pensando. Nossa, esses rapazes estão enrolados. Porque estão fora do dormitório. Já era. Eles entraram no carro da segurança. A segurança passou perto de mim. Ô, irmão Silva, tudo bem? Ô, tudo bem. Olha só, encontrei esses dois missionários aqui. Quando eu fui ver, eram dois missionários do nosso ramo. Ô, rapaz, aquilo cortou meu coração. E eles estavam desesperados, chorando. O que eles tinham feito? Tinham se escondido nos arbustos, não sei o quê, pra pegar um burrito que passaram por cima do muro. Essa é outra regra. Não receber nada por cima do muro. Se alguém vai entregar alguma coisa, entrega pelo correio normalmente. E não comida. Comida aqui, pra vocês terem ideia, no CTM a comida é fria. E, assim, vocês podem comer quantas vezes quiserem. É bem alimentado. Um burrito. Um burrito, gente. E aí eu falei pra eles, poxa vida, né? É a mesma coisa que trocar a sua primogenitura por um vaso de lentilha. Como o Isaú fez. E o segurança ainda pisou assim, firme em cima deles. Falou assim, poxa, ainda você trouxe um burrito só pra você. Não trouxe pro distrito todo. Que egoísmo, ainda mais. Ficou pior ainda. O rapaz chorava, desesperado, né? Falou, pronto, né? Danou, se perdi, vou embora pra casa. Já era. Bom, enfim. Teve lá todo o reporte. Que eles têm que fazer um reporte. Ouviram o serão do segurança. E esse missionário, ele entrou em contato comigo no mesmo dia. Falou, eu preciso conversar contigo pessoalmente. Eu vi que ele tava preocupado. E eu mandei pros dois missionários, eu mandei a seguinte história. Que é factível. Pode acontecer. Imagina que você pega um burrito. E os ingredientes do burrito estão estragados. Passados, né? Aí você passa mal. Pega uma bactéria. Vai pro hospital. Ou então, essa pessoa que passou burrito resolveu fazer uma piadinha de mau gosto. Bota lá um laxante. Bota lá alguma coisa. Ou então, alguém que realmente não gosta dos missionários. E tem gente que não gosta. Né? A gente vê aí o que tá acontecendo no mundo. Bota veneno nesse burrito. E o missionário não só passa mal, como morre. O que a gente, como líderes, o CTM como líder, a igreja, vai falar pra uma família dessa. Que confiou o filho dela aos nossos cuidados. Nós providenciamos tudo pra eles aqui. E aí eles fazem isso e acontece de morrer. Já pronto pra pensar? A dificuldade, a dor que é. Então, as regras não são pra limitar. São pra proteger. E esse missionário sentou comigo no domingo seguinte. Aliás, na terça-feira, perdão. Foi na segunda-feira. Na terça-feira a gente se encontrou. Olha, irmão Silva. E ele falou uma coisa aqui, assim. Ele falou, quando eu vi você, meu coração quebrou. Ele falou, meu coração quebrou. E eu fiquei pensando como eu pude fazer isso com o irmão Silva. Sempre esteve do meu lado. Sempre me apoiou. Sempre uma pessoa que ele vê. E aí eu virei pra ele e falei, justamente isso. Falei, imagina como você pode fazer isso com o Salvador. Percebe? E aí ele falou, então eu precisava conversar contigo porque eu precisava ganhar a sua confiança de novo. E aí eu senti dentro de mim aquele espírito gostoso de compaixão que o Salvador tem. E eu fui obrigado a falar. Falei, você nunca perdeu minha confiança. Nunca perdeu. Eu confio em você. Eu plenamente. Só que eu preciso da sua ajuda agora. Eu preciso que você ajude o seu líder de distrito. E todo o seu distrito. A ser melhor. A seguir as regras. Mais uma mudança. E ele virou e falou, pode contar comigo. Eu vou ser o maior seguidor de regra que você já viu. E tá aqui ainda. Tá aqui. Belém. Tremendo missionário. Vai ser um foguete. Foguete. Gostei. Foguete. Mais um milagre. E é sobre isso. O arrependimento. É um milagre. É isso. Ele se arrependeu realmente de coração. E nunca mais fez. E a alma ao filho. Passou o resto da vida tentando trazer as pessoas de volta e corrigiu o erro que cometeu. Então. Obrigado, Alexandre. Então, muito obrigado pela história, por tudo que você acabou de falar com nós. Mas, é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado por vocês terem paciência de assistir até agora. Sim, sim. E espero que vocês tenham uma boa noite. E para aquelas pessoas que estão pensando em servir uma missão, sirvam. Vai fazer a diferença. Venham para cá, para a prova, São Paulo, sei lá onde vocês... Qualquer CTM. Só vamos. É isso, gente. Tamo junto. Muito obrigado. Tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau.